Eita carne, ficou de envolvente, hein? Se você quer que eu te chamo de cachorra, se você quer que eu te chamo de piranha Se você quer que eu te banque a noite toda, é só você fazer tchurururu na cama Se você quer que eu te chamo de cachorra, se você quer que eu te chamo de piranha Se você quer que eu te banque a noite toda, é só você fazer tchurururu na cama Eita carne, ficou de envolvente, hein? Eita carne dashboard, né? Eita carne, cachorra é só você! Eita carne, cachorra é só vocês! Eita carneange, espos holder, você quer que eu te chamo? Tchau, cachorra é só eu�urda! Tchau, cachorra é só que eu te chamo de piranha consensusgens, e a terceira missão é esse tipo de colauficeiro! Amém.